Música Neste domingo, dia 18 de agosto, aconteceu a segunda rodada da Copa Rural de Pirapemas 2019, que está sendo realizada pelo Grupo Nonatinho Frazão. Desta vez, foram realizadas as partidas no polo do povoado Nova Vida. As rodadas aconteceu com a participação de 10 equipes, que saiu mais um campeão, que irá participar da grande final na sede do município. A abertura foi realizada no domingo, dia 4 de agosto, no povoado Estirão. O campeão deste polo foi o povoado São Bartolomeu, e do polo de Nova Vida, foi o povoado Nova Vida. Dentre esses dois polos, o Grupo Nonatinho Frazão já fez a doação de mais de 65 bolas, e ofertou mais de 600 refeições para atletas, comissão organizadora, familiares e simpatizantes do esporte. Ainda acontecerá mais duas rodadas em polos diferentes, até chegar ao grande final. Ainda acontecerá mais duas rodadas em polos diferentes, até chegar ao grande final. E a equipe do programa Pirapemas em Ação esteve no local, fazendo essa grande cobertura, ouvindo os atletas, simpatizantes e a equipe organizadora. Aqui é o segundo polo, a gente teve o primeiro polo lá no Estirão, hoje é o segundo polo, são 10 times confirmados, serão 5 jogos de eliminatórias, e aí vai subsequente, eliminou 5, a gente vai sortear, fazer, no caso, a quarta de final e semifinal. A gente pretende passar o dia por aqui, com muita alegria, trazendo alegria para o povoado de Nova Vida, com essa Copa, uma Copa que vem sendo realizada já na sua terceira edição, pelo Nonatinho Frazão e grupo, e vamos ver aí, né, vamos botar essa turma para jogar a bola aí, ver quem se sai melhor. Raíl, para mim foi muito bonito, né, é o que o povo esperava, essa Copa Rural, que sempre a gente faz todo ano, né, e para mim eu gostei e o povo gostou também, muito obrigado. Bom, Raíl, bom dia, né, como está dentro do nosso cronograma, na programação da Copa Rural, hoje é a segunda rodada, estivemos aí há 15 dias atrás no Estirão, e hoje estamos aqui, são 10 times que vão disputar, daqui vai sair um campeão, e a gente vai ficar por aqui o dia todo interagindo com os amigos, interagindo com o nosso povo da Zona Rural, vai ser servido o almoço para todos os jogadores, toda a sua comitiva, entendeu? E a Copa Rural, ela é assim, ela é um momento onde a gente pode estar junto e incentivando o esporte, que através do esporte a gente pode resgatar muitas pessoas. Obrigado, por favor.